Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição compacta do Jornal da TV SB Notícias, hoje é dia nove, é isso? Nove de maio de dois mil e vinte e três, a partir de agora você interagindo aqui junto conosco através do nosso WhatsApp, fica à vontade, é o nove nove sete oito dois quarenta e quatro vinte e seis, você envia as reclamações aí do seu bairro, da sua rua, as denúncias, elogios, flagrantes, este é o número do nosso povo, né? Então vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo. Olha, a gente começa falando aqui de uma briga, né? Na verdade, é um idoso que tentou, é, matar a própria cunhada, aconteceu aqui em Santa Bárbara do Oeste, caso esse que foi parar na delegacia, o idoso de sessenta e dois anos, foi no Jardim Mariana, a guarda municipal foi que atendeu a ocorrência juntamente com a polícia militar, na casa, é, indicada, os guardas encontraram o portão aberto, ouviram pedidos de socorro, eles entraram e viram marcas de sangue na porta de acesso para a cozinha, onde flagraram o idoso escondendo a faca. É, enquanto a equipe deteve ele, né? A vítima foi ajudada, a mulher estava na casa dos fundos com ferimentos no braço e hemorragia. Enquanto isso, a vítima contou que mora no mesmo terreno que o cunhado e ela disse, né, aos policiais que havia acabado de fazer o jantar quando o idoso chegou embriagado e tentou jogar a comida no lixo. E agora, o autor do crime foi detido e vai responder por tentativa de homicídio, uma barbaridade, né? Caso esse, atendido aqui pela guarda municipal e também pela polícia militar de Santa Bárbara do Oeste. Último final de semana, foi um final de semana de muita festividade, né? A gente começa com imagens lá da Imaculada Conceição, onde teve o festival de prêmios, não é isso? A festa teve início na sexta-feira, depois prosseguiu aí, seguiu no sábado, no domingo, o grande festival de prêmios. Olha só quanta gente que participou. Domingo estava lotado, né? Então parabéns aí a toda a comunidade, a você que compareceu lá, os agradecimentos em nome da comunidade, a todos vocês que prestigiaram esse grande evento. Deu muita gente, esse é o salão, né? A parte interna ali da Imaculada Conceição, onde com frequência acontecem os eventos da comunidade. O padre Kleber também agradece a presença de todos e dizendo que as próximas festanças será no... em julho agora, em julho tem mais festa lá na paróquia Imaculada, né? Tá aí o pessoal concentrado pra não perder nenhum lance aí do festival de prêmios, muitos premiados que voltaram pra casa aí, felizes da vida, mas só de você participar, poder ajudar, né? Nesse lado social que a paróquia é faz e atende, né? As famílias, tá de bom tamanho. Parabéns! Mais festa, claro, olha aí, agora com imagens lá da Pai Show que ocorreu em Santa Bárbara do Oeste, um show de inclusão, olha aí, edição de dois mil e vinte e três, teve a presença também do padre Antônio Maria, na sexta-feira, na abertura, teve também a presença do padre Agnaldo no domingo com a Santa Missa e sem falar, claro, não poderíamos esquecer de falar, de citar aqui os alunos, né? Os alunos, isso sim que é inclusão, isso sim que é um trabalho social árduo a quem precisa, o atendimento que a Pai de Santa Bárbara do Oeste oferece para esses mais de quinhentos e doze alunos, né? Crianças e adolescentes que lá estudam. A Pai que estava, né? Fora do calendário nesses últimos dois anos, em virtude da pandemia, né? Mas agora eu pude participar, inclusive, na sexta-feira, na abertura e agora o evento voltou com a corda toda, né? Foi bem diferente esse ano, três dias de festa, né? Três dias de apaixou, na sexta-feira, como eu disse, a abertura, no sábado teve até flashback, né? Teve seleção de empregos, né? De pessoas em busca de emprego, no domingo teve a missa, às onze horas com o padre Agnaldo da Casa de Maria e depois na sequência teve leilão, teve festival de prêmios também. Gente, foi maravilhoso parabenizar aqui o presidente, né? O seu Orlando pela realização, a Lígia, a Bete, né? Todos vocês aí, todos, eu falo em nome, né? Citei aqui o nome de vocês, mas é em nome também de todos os colaboradores e voluntários, né? Show a Pai, a Pai Show 2023. Tá aí, nós aqui do portal SB Notícias, né? Do Grupo Brasil de Comunicação, não poderíamos deixar de falar desse evento tão grandioso, né? da solidariedade e teve o apoio claro aqui do SB Notícias. Parabéns a todos, parabéns a nossa equipe também que deu um show lá de cobertura. Meu povo, é isso aí, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, fiquem todos com Deus, amanhã a gente volta aqui com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Fica à vontade, tem o nosso WhatsApp, você envia mensagens, vídeos pro nosso jornal aqui e sempre interagindo com você, porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo.